Olá meus amigos, aqui é Jaycee Rock Seja bem vindo para mais um vídeo E hoje eu vou contar para vocês Por que eu não estou utilizando mais os plugins Eu não estou utilizando Porque eu utilizei esses plugins Desde 2016, 2017 Até o ano passado Quando eu comprei a guitarra Strato E quando eu decidi voltar a tocar Strato Strato, para quem não sabe Eu vou pegar para vocês verem Strato Isso aqui, isso aqui é uma guitarra Strato Então quando eu decidi Voltar a tocar Strato Eu tive que fazer algumas Opções, então o plugin Não estava dando mais certo A sonoridade do plugin Para a guitarra Les Paul Com os humbuckers era muito mais fácil Timbrar, tirar um som fácil, legal E Com o Strato O som não estava me agradando Então para resolver isso Eu comprei um setup de pedais Comprei distorção Drive Os delays Reverb, etc E eu montei um setup de pedais E isso daí me deu o timbre que eu estava caçando O timbre que eu estava procurando Então por isso que eu decidi voltar para os pedais E como eu já utilizei Strato Há muito tempo atrás Eu tinha pedais Não tinha plugin E quando eu fiquei sem Strato E tive uma Les Paul Eu usei os plugins e deu muito certo para mim Mas agora que eu voltei com a Strato Eu também resolvi voltar com os pedais Que eu gosto do som dos pedais Para linkar aqui com a minha Strato E eu gosto muito do som que fica Dos dois juntos Mas é isso aí galera Não tem nada de errado não Qualquer hora eu vou voltar A fazer alguns tutoriais para vocês E eu vou seguindo aqui Com os pedais Com a minha Strato E essa foi a escolha que eu tenho feito agora Mas não sei se mais para frente eu posso mudar Mas por enquanto é isso daí É os pedais E está sendo o meu setup aí Distorções Os delays Os reversos Mas tudo em forma de pedais Então é isso aí Eu sou o JC Rock Grande abraço E eu te vejo no próximo vídeo E eu te vejo no próximo vídeo